Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A Aikton Krishna já na sua idade de Pau Ganda, em seguida, ele entra em Talavan a pedido dos amiguinhos, porque em Talavan estava ocupada por demônios, principalmente um demônio chamado Denukasura, que vivia em Talavan e não deixava os vaquerinhos, não deixava ninguém entrar. Os demônios têm, ah, isso aqui é meu, ninguém entra aqui, eles não compartilham. Pessoas que não compartilham têm essa tendência demoníaca, então eles não queriam compartilhar os frutos. Isso é meu, acúmulo, acúmulo, eles nem poderiam comer todos aqueles frutos, mas eles tinham aquele sentimento de acúmulo, desenfreado. Isso também faz parte da natureza demoníaca. E aí a pedido dos vaquerinhos, Krishna entra com o Balarama na floresta de Talavan, e Denukasura, imagina que era o líder dos demônios ali, completamente orgulhoso, ele com seus cascos de asno, ele acerta, peito de bala, não. Balarama nem se abala, e Denukasura dá uma outra coisa, ainda mais forte, e nesse momento Balarama garra a pata do Balarama, Denukasura roda por cima da sua cabeça e atira naquelas árvores altíssimas, ele cai e morre, isso foi a morte, o fim de Denukasura. Em seguida, todos os associados de Denukasura atacaram os vaquerinhos, e Krishna e Balarama pegaram todos eles pelas patas e rodaram, uma coisa incrível, eles pegaram pela pata e rodavam. Aí foi essa morte, né, Denukasura e seus associados. Então, vamos lá.